10 autores que eu quero começar a ler ainda este ano e alguns deles já o comecei a fazer. O primeiro de todos é Thomas Hardy, ele escreveu vários clássicos, um deles é Tess of the Hubervilles, é um dos mais conhecidos, dele tenho também Jude the Obscure e ainda há outro livro que eu gostava de ler dele, mas que eu guardo de cabeça, não me recordo do nome. Ainda não sei por qual deles é que eu vou começar, mas é um autor que realmente me deixa bastante curiosa, eu sei, curiosidade é a palavra deste vídeo, mas tenho que procurar no sinal de mim por curiosidade para não dizer sempre, este livro deixa-me curiosa, este autor deixa-me curiosa, mas pronto, pode ser que nos próximos. Outro autor que eu gostava de começar a ler é o C.S. Lewis, sim, é verdade, eu nunca li C.S. Lewis, são livros de fantasia, a série é As Crónicas de Nárnia e eu gostava de começar a ler ainda este ano. O terceiro autor é Neil Gaiman e na verdade esse eu já estou a ler, mas eu estou a ler Banda Desenhada e o que queria começar a ler eram os livros dele. O único que eu li no Teo neste momento é Coraline e eu queria ler as coisas mais adultas dele. Provavelmente o livro que eu irei começar a ler será o American Gods, porque o livro deixa-me com muita curiosidade para ler e porque saiu há pouco tempo também uma série televisiva. O quarto autor é o Terry Pratchett, sim, eu já comecei a ler este ano Terry Pratchett, neste momento vou no meu quarto, quarto livro do Terry Pratchett, gosto imenso, já se tornou um dos meus autores preferidos de fantasia e de humor e é para continuar a ler. O quinto autor é Steinbeck e se me dissessem isto há uns meses atrás eu dizia não, eles estão a gozar comigo, eu ler clássicos, ler Steinbeck, não. Mas é verdade, eu li um conto dele já este ano que foi Of Mice and Man e gostei imenso, gostei da escrita do autor, e deu-me vontade para continuar a ler os livros dele. Provavelmente que a próxima coisa que eu irei ler dele será uma das novelas, simplesmente por ser mais pequeno. O próximo autor é Charles Dickens. Tenho vários livros do autor na minha estante, mas a única coisa que eu li até ao momento dele foi alguns dos contos de Natal e há outra obra dele que eu conheço, mas conheço pela adaptação cinematográfica e não pelo livro. E por si mesmo quero ler, apesar dos livros dele serem estupidamente grandes e longos e descritivos, porque aparentemente ele era pago à palavra e por isso mesmo não escrevia muito. Porque eu tenho a sua lógica, se vocês fossem pagos à palavra também acabavam por escrever muito. O sétimo autor é o D. H. Lawrence e eu tenho vários livros de contos do autor e tenho também um romance escrito por ele. Já li uma novela, ou conto, como lhe queiram chamar, e tenho vontade de ler mais. Não gostei muito da novela, mas gostei da escrita e por isso mesmo estou com vontade de pegar nele outra vez. O oitavo é o James Joyce, que é assim tipo o pesadelo de qualquer pessoa que queira ler clássicos, justamente se começarem a ler Ulisses. Acho que é assim tipo o maior pesadelo de sempre. Pelo menos segundo aquilo que as pessoas dizem. Eu não sei, ainda não tentei ler. E não vou começar por isso, obviamente. Ou irei ler Dubliners ou irei ler A Portrait of the Artist as a Young Man. O outro autor a seguir é Guy de Maupassant. Eu li três contos dele. Gostei imenso do tom em que ele dá aos contos. Um tom cómico, um pouco de crítica social e que, pelo menos aqueles que eu li, retratavam França. Os parisienses, essencialmente. E foi assim tipo... excelente. E por isso mesmo, depois a seguir comprei mais uma série de livros com contos dele e que quero ler. O décimo autor é Robert Ludlum e ele escreveu... eu já li um livro dele, que foi o primeiro da série... que é a série Born, que depois deu aquela série toda de livros com... livros não, de filmes com Matt Damon. Eu gostei do primeiro livro, apesar de ser um bocadinho extenso, gostei do livro. E estou com vontade de ler, pronto, ler mais coisas dessa série ou então ler outros livros do autor. Os livros do autor são um género de policiais, espionagem, coisas desse género. Não sei se são todos com muita ação ou não. Acho que aquilo é uma mistura de parado, ação, parado, ação. Mas mais na série do parado do que na parte da ação. Mas por isso mesmo estou com alguma curiosidade para ler outras coisas do autor. Duas menções honrosas. Uma delas, sim, eu já comecei a ler, que é Brandon Sanderson. E não tenho muito mais a acrescentar. Brandon Sanderson. E outro que está aqui nos autores masculinos, mas que é um duo. E por isso mesmo está aqui no limbo, que é o duo Lars Kepler. Eu quero imenso ler, porque eu tenho saudades de ler livros de crime. E, normalmente, o crime nórdico não me desilude. Excepto, mas isso não interessa. Até agora, têm sido todos, quase todos, muito bons. E por isso mesmo, este está aqui na lista de autores que eu quero ler. Já leram alguma coisa destes autores? Recomendam-me algum livro? Também não os conhecem? Também estão interessados em ler? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.